opa bom dia pessoal bom dia boa tarde boa noite pessoal é tem a escrita a vanessa né ela ela pediu uma ajuda pra mim aí eu vou fazer esse vídeo aqui pra ajudar ela é ela ela vai fazer cavilha né pessoal pra poder vender né eu até enviei a broca pra ela de fazer as cavilhas né mas ela tá com dificuldade em arrumar essas madeirinhas aqui ó cortando elas tudo com 9 milímetros 9 milímetros entendeu 9 milímetros 10 milímetros tá bom de 8 a 10 tá bom tá excelente pra poder tampar fazer os tapa furos né que as cavilhas então eu vou fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra ela que com a máquina dessa daqui é uma máquina simples uma máquina 7 1 quarto né lembrando que quando você for comprar uma máquina diz aqui você compra ela com 1.800 watts tipo essa daqui assim não tem 1.200 watts 1.300 1.400 mas é umas máquinas mais hobby né pessoal agora essa daqui já é mais profissional 1.800 watts excelente máquina é show show de bola essa máquina que é muito boa recomenda aí quem quiser comprar uma máquina boa potente tá aqui ó 1.800 watts é da skill né isso daqui é uma segunda linha da bosch entendeu porque a bosch é acho que é duas empresas né pessoal tem a skill e tem a bosch então essa daqui eu recomendo máquina forte ela tem laser né vocês não vão conseguir ver mas tá aqui ó olha lá ela tem um laser é se você quiser desligar acho que é só apertar aqui ó ela desligou aqui se liga acho que é aqui mesmo é um desse é esse botão aqui mesmo deixa eu ver aqui no chover é aqui mesmo olha lá dá uma olhada aqui ó ó tá vendo aí é o laser dele então é uma máquina muito boa recomendo beleza então eu vou mostrar aqui pra ela porque ela tá com dificuldade para encontrar essas madeirinhas então eu falei pra ela procurar um marceneiro é que o marceneiro tem a serra de serra de bancada então ele tira lá as tirinhas e ó pode fazer assim ó é que nem aqui ó sobrou bastante pontinha né porque essas madeira aqui pessoal era tudo de quatro metros mas olha o tamanho que saiu saiu quase 40 centímetros aqui ó né deixa eu ver aqui ó 30 40 centímetros porque se eu pedisse de três e meio não ia dar então por causa de dez centímetros perdeu 40 centímetros porque as madeira pessoal é múltiplo de 50 cada 50 centímetros é madeira começa de um metro metro e meio dois dois e meio três e assim vai até oito metros beleza então essas pontinha aqui ó pessoal joga fora que nem aqui não tem utilidade nenhuma daqui vira lenha né então com essas ripinha aqui ó né aqui dá pra você tirar aqui ó em nesse pedaço aqui de 40 centímetros você vai tirar umas 20 cavilha aqui ó no ripinha dessa daqui entendeu então quer dizer é vale dinheiro né pessoal e pra você comprar uma peça grande lá pra você ficar tirando cavilha é acho que não convém né então vai pegando essas pontas de madeira e esse eucalipto aqui pessoal ele é uma madeira idêntica com o kumaru entendeu ela é idêntica com o kumaru eu vou vou fazer isso daqui ó aí depois eu vou colocar no kumaru pra lixar certinho pra ver como ficou né mas eu acredito que ela vai casar certinho os veio dela com o veio do kumaru beleza e é uma madeira mais mole né mas mole pra poder tirar a cavilha beleza pessoal vou deixar o link do meu curso abaixo aqui ó se quiser aprender carpintaria de uma maneira maneira simples é fácil parece que é difícil mas é não é difícil que nem eu uso muito a calculadora né a gente usa cálculos mas tem que usar viu pessoal tudo tem cálculo tudo até pedreiro tem cálculo pintor tem cálculo é boleiro tem cálculo quem faz bolo né tem cálculo que tem que ter as medidas certas senão não vai dar certo então carpintaria não é diferente o pessoal tem que ter cálculo a pessoa tem que estudar os cálculos que não é muita coisa né depois que você aprendeu aí fica fácil no começo é difícil mas depois você vai se vai trabalhando se vai aí adaptando aos cálculos você nem vai precisar ficar olhando mais como que é que calcula beleza então fica essa dica aí e vou deixar o link do meu amigo Douglas abaixo aí do vídeo também e vou deixar também o link do do ronaldo e do johnny beleza são dois profissionais de cidades diferentes o rio o ronaldo é do rio de janeiro e o johnny de santa gertrudes beleza então não chega no canal dele às vezes lá às vezes explica que vocês não entende às vezes ele explica lá você entende entendeu então é assim pessoal porque cada um tem uma maneira de ensinar né e meus vídeos é é desse jeito aqui eu vou continuar desse jeito se você gostar do canal se se inscreve no canal porque o o esquema de eu ensinar vai ser esse daqui eu não vou mudar beleza então agora eu vou eu vou eu já regulei aqui a máquina né ela já tá com o guia aqui ó todas as máquinas aqui já vem com esse guia né e o interessante aqui pessoal mais uma dica olha aqui a chavinha da máquina ela vem aqui ó ela tem um suporte aqui ó para você colocar aqui ó aí tem a escala né é top a máquina viu muito boa pode comprar que você não vai se arrepender então agora vou cortar aqui ó vamos lá olha aí pessoal olha que bacana certinho né boa boa mesmo aqui tem um tem esse que veio aqui da madeira aqui mas aqui no acho que daqui a pouco ele já sai né tá vendo pelo pelo que eu tô vendo aqui vai vir até aqui mas fazer o que né faz parte da madeira aí depois a gente fala seleção na hora de tirar as cavilhas Essa daqui já saiu uma melhora, aí Vanessa, ta vendo, é simples, uma maquininha daqui vai te resolver, daqui eu paguei 600 reais, compensa, compensa, o custo benefício é é top, vamos cortar mais um olha show de bola, cortar mais um aqui pessoal para terminar com esse vídeo beleza pessoal, então a dica aí que eu queria passar para Vanessa e passar para vocês também a dica de aproveitamento de madeira foi esse vídeo aí, beleza pessoal, tchau, obrigado e até o próximo vídeo, falou pessoal